Muito bem, são 11 horas e 22 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, lembrando que a gente também fala ao vivo para a Tefé pelo canal 28, todo o povo teféense ligado com o SBT Canal 10, participe com a gente, mande a sua denúncia, fale com a equipe do programa da comunidade que está aí em Tefé, é sempre um prazer ter a sua audiência. Você que nos assiste aqui na capital vai ter informações, nosso repórter comunidade, link ao vivo hoje, Marcia Lasmar. Olha só, o Instituto de Educação do Amazonas, aquela escola que a gente sempre vê por aí, que muita gente já estudou por lá, inclusive a minha mãe, a minha tia, todo mundo passou pelo IEA, está fazendo 136 anos, é muito tempo, né? E quem está lá e vai trazer informações para a gente, assim, rapidinho, para você que está acompanhando o programa da comunidade, é a Priscila Gama Amaral. Ela está hoje lá e vai trazer para a gente como é que está essa festa, essa comemoração. Oi, Priscila! Olá, Márcia Amaral, bom dia para vocês, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade, é isso mesmo, hoje o link da comunidade estacionou aqui no Instituto de Educação aqui do Amazonas, justamente por isso. Hoje é dia de festa, no dia 4 de novembro, só fazendo uma correção, mas sim, são 135 anos de fundação, de muita história e hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa memória que fica guardada até mesmo para os novos alunos. A gente vai mostrar, vamos acompanhar aqui Anderson Tavares, é o nosso repórter cinematográfico, a gente vai entrar agora aqui na escola e toda uma preparação foi montada aqui justamente para mostrar que a escola está realmente em clima de festa. Aqui no hall de entrada, por exemplo, a gente já consegue observar o quadro aqui onde foi colocado os troféus, as medalhas, as conquistas durante esses anos do Instituto de Educação do Amazonas. A gente vai mostrar também, Amaral e Márcia, uma exposição dos alunos com trabalhos, textos, projetos educacionais que, diga-se de passagem, que é o forte daqui da escola IEA. Nós vamos conversar também com docentes antigos que hoje fazem parte aqui do Conselho de Professores, também vamos conversar com a secretária adjunta de educação, ela passou por aqui como aluna e hoje ela está aí, né, ingressando a carreira justamente na educação. Amaral e Márcia, eu estou aqui hoje, eu vou mostrar muita coisa, inclusive recordações lá da época de 40, quando o IEA era uma das escolas tradicionais, continua sendo, né, não é à toa que ele é uma das 52ª escolas que são tradicionais e que tem incentivado os alunos a ingressarem no vestibular, a se destacarem. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Priscila me corrigiu aí, são 135 anos que o Instituto de Educação do Amazonas está fazendo e vai trazer pra gente como é que é essa história. E nada mais justo do que contar essa história fazendo essa referência aos trabalhos dos professores, dos alunos, mostrando que dali daquela escola saiu muita gente vitoriosa e ainda tem muita gente que vai trazer aí muito ensino e muita educação pro povo amazonense. Amaral. 11 horas e 25 minutos, vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade, trazendo informações sobre a polêmica dos mototaxistas. A novela que sempre tinha um novo capítulo e parecia não ter fim, tem um novo capítulo, acredite. Lembra que os mototaxistas chegaram a acampar em frente ao Ministério Público do Estado, fizeram inúmeros protestos em frente à Prefeitura, pararam o trânsito. Os 1.635 mototaxistas que aguardam a conclusão do processo de licitação pública para a categoria que agora passa pela investigação, passa pelo crivo do Ministério Público do Estado. Portanto, depois de uma reunião entre o prefeito de Manaus, a SMTU, que é a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, e o Ministério Público do Estado, além de membros da categoria, foi decidido que agora os mototaxistas vão receber uma carteira provisória. Com essa carteira provisória, os 1.635 que aguardavam o resultado da licitação vão poder rodar sem nenhum problema até o dia 4 de dezembro, prazo em que o Ministério Público do Estado terá para apresentar o parecer final quanto às investigações de irregularidades que foram ali identificadas dentro do processo de licitação pública. Portanto, até o dia 4 de dezembro tem aí um prazo para que o Ministério Público conclua ali a sua investigação e que a SMTU, portanto, chegue, dê um fim, dê um fim para esse processo de licitação tão aguardado por essa segunda etapa, por essa segunda leva de mototaxistas que aguardam, portanto, a regulamentação. Nesse período também, é importante a gente dizer, a superintendência, Marcia Lasmar, vai ter a oportunidade de fazer mais fiscalizações. Mais fiscalizações e, principalmente, Amaral, a gente precisa trazer aí que esses mototaxistas investiram, gastaram dinheiro, eles precisam de uma solução. Essencialmente nesse período em que o Natal se aproxima e o 13º de quem vive desse meio de transporte, de quem vive desse negócio, é justamente rodar por aí com um preço um pouquinho mais majorado, um pouco majorado. Então, é imprescindível que isso tenha um fim. Eles não podem ser penalizados por causa do poder público, por causa de uma fiscalização ou por causa de problemas que não foram eles os causadores. Então, é imprescindível, sim, que isso seja resolvido. E eu achei nada mais justo do que resolver o problema com essa carteira provisória para depois resolver em definitivo e ter um mês aí pela frente para poder chegar a um consenso e trazer essa tranquilidade para que eles possam trabalhar. Agora, Amaral, olha só. Você sabe quem usa o mototaxi, Marcia Lasmar? Você sabe quem que usa muito o mototaxi? É aquele passageiro que não consegue pegar o ônibus. E sabe por que não consegue pegar o ônibus? Por causa de imagens como essa aqui. Coloca na tela aí, diretor Ivan Nascimento, essa imagem. Imagem complicada enviada pelo nosso telespectador por meio do nosso número do WhatsApp, que mostra um ônibus atolado em uma rua que, na prática, deveria estar asfaltada. Aí eu pergunto, vai ter outra atitude ou não o passageiro de um ônibus como esse? Um ônibus, inclusive, que atola toda vez que chove. Aliás, depois daquela chuva grande que teve ontem, o resultado foi esse aqui, em um bairro ali, em conjunto, na zona norte da capital, Marcia. Pois é, Amaral, isso aí vem lá do Carlos Braga, que fica na comunidade, que fica no bairro Nova Cidade. E a gente está trazendo essa denúncia dos moradores lá da zona norte da cidade. Olha só, esse aí é o ônibus da linha 456. E olha a dificuldade que os motoristas, que o motorista enfrentou para poder tirar o ônibus desse buraco. Literalmente, olha só a situação. Tirou o ônibus do buraco. Foi isso que ele fez. A gente vai mandar a equipe lá no local para poder avaliar em loco, né, como é que está a situação dessa rua. Mas isso foi a chuva que aconteceu aí na terça-feira, né, que acabou ocasionando esse prejuízo aí na rua Acaricó. Essa é a rua, a rua Acaricó, lá no Carlos Braga, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. E a gente vê aí uma situação precária, uma situação complicada. E é por causa de ruas como essas que a gente está vendo aqui, Amaral, é que às vezes as linhas de ônibus são modificadas, as linhas não passam mais e ocasionam um perigo para os moradores. E tem que andar, às vezes, quilômetros, metros, muito longe da sua casa, numa rua sem iluminação pública, às vezes de madrugada, correndo risco para poder pegar o ônibus. E é essa imagem que a gente traz aqui e é a partir dessa imagem que a gente vai lá no local, na rua Acaricó, lá na comunidade Carlos Braga, lá no Carlos Braga, no bairro Nova Cidade, para poder trazer essa denúncia da comunidade, verificar e ouvir os moradores. Porque é para isso que a gente está aqui, para viabilizar, para ser essa comunicação com o poder público e chegar às soluções. Porque, desse jeito, não dá para ficar, Amaral. Olha, o pessoal bota tanto a culpa na chuva, né, Marcela, mas ninguém tem chuva ácida aqui na região amazônica ao ponto de arrancar o asfalto todo da rua. Isso aqui é um problema sério. É um problema sério da falta de manutenção nas ruas e não é restrito à Zona Norte de Manaus, ao Carlos Braga, não. A gente sai da Zona Norte e vai, neste momento, para a Zona Leste de Manaus, para o Puraquequara, onde famílias inteiras são penalizadas pela falta de infraestrutura. É a denúncia da comunidade que você acompanha em detalhes na tela do programa agora. Solta aí, diretor. A Rua Alfaneira virou alvo de constantes reclamações de moradores e motoristas que passam por aqui todos os dias. É perigoso, né? Quatro vezes eu já caí aí de barro e roubo de ladrão aí direto. Entendeu? Assalto de carro aí, pega o carro para assaltar aí. Aproximadamente 500 famílias vivem aqui e são afetadas com o problema. E é por esse caminho que os moradores passam todos os dias para chegar até a comunidade. São 400 metros de chão, só no barro batido, porque o asfalto terminou ali. Seu Francisco, de 76 anos, e Dona Nazaré, de 64, sentem na pele as consequências quando voltam para casa, porque o ônibus não entra no bairro. Eu acho que pode melhorar se, por exemplo, correção de asfalto aqui, né? E daí, né, que entrasse o carro mais à vontade e mais transporte para nós, que é difícil. O ônibus não entra aqui nessa rua? Não, aqui nessa rua não. Anda por lá, né, mas é raro, é de hora em hora. Então o acesso mais rápido é por aqui, né? Por essa rua aqui, a senhora leva quantos minutos para chegar na principal do bairro? Acho que 20 minutos. 20 minutos a 30 minutos, porque é longe daqui também, né? Outra reclamação é que o local também virou uma lixeira viciada. No dia em que nossa reportagem esteve no local, a Secretaria de Limpeza Pública fazia a limpeza da área, mas segundo os moradores, o lugar limpo não dura muito tempo. A pessoa joga tudo aqui, cachorro, gato, tudo bicho morto, eles vêm jogar aqui. E crianças vêm brincar aqui, jogam tudo. É produto de hospitalar, jogam aqui, crianças vêm mexer aqui, acabam correndo risco, né? E assim, a bandidagem aqui, nessa área aqui, é muito perigosa devido à falta de iluminação pública. Então já houve muitos assaltos. A falta de planejamento no bairro e infraestrutura já duram 10 anos. E por isso, os moradores fizeram abaixo-assinado e vão encaminhar à Secretaria de Infraestrutura do município. Esse ramal aí dá muita morte, ladrão rouba as pessoas aí. A gente não pode descer horas fora de hora aí, porque dá muito assalto, entendeu? E nós estamos precisando muito. O nosso presente, que eu acho que não é só eu, do puro daqui, né? Que moro aqui na rede, era assaltar esse aí, né? Fazer uma coisa assim mais bonita, tudo iluminado aqui, as portas, tudo. Ah, uma coisa mais presente que nós pudéssemos ter agora em 2016, né? O problema é esse, né? E agora, nesse período de chuva, se agrava bastante a situação, porque os dois ali que sentem na pele, né? O senhor e a senhora que já trabalharam tanto na vida vão ter que sujar os pés de lama para enfrentar essa caminhada de 20 a 30 minutos, porque não tem asfalto, não tem dignidade. E as pessoas entendem essa área como um lixão a céu aberto. Ou você acha que aquela caçamba... Volta a imagem da caçamba vermelha lá. Ou você acha que aquela caçamba estava indo para o aterro sanitário, para o aterro controlado de Manaus. Ninguém tem aterro controlado ali no Puraquequara, não, meu amigo. Aquele entulho que estava na caçamba vermelha, ele vai exatamente para essa área de acesso aí, vai ser jogado aí. Ninguém tem aterro controlado nessa região. Daqui a pouco ele descobre ali, tira a lona e baldia tudo ali naquela área e deixa o lixo lá. É desse jeito que está o Puraquequara penalizando a população. E a gente entende ainda que apesar de ter um acesso, um outro acesso, essa área não pode ser abandonada. Essa área não pode ser deixada dessa maneira. O poder público está fazendo aqui aquilo que não era... Gastando dinheiro para recolher um lixo, que não era para ser jogado aqui. E olha, Marcelo Asmar, a urbanização começa a coibir esse tipo de problema. Como? Se entra o asfalto, se entra a iluminação pública, automaticamente quem chega aqui com um caminhão cheio de lixo para jogar na área vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Porque ele pode ser, inclusive, autuado por uma fiscalização. Isso aqui é dano ambiental, é crime ambiental. Isso aqui é lá também? Acho que não é não, é aquele buracão lá. Marcelo Asmar. Olha só, Amaral, a gente manteve contato aí com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, falamos com a Eletrobras porque também tinha reclamação de falta de iluminação e também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Semusp já vai mandar um fiscal para o local para poder averiguar se há problemas com relação a essa passagem do carro coletor. Se o carro coletor de lixo está indo realmente lá no local, eu tenho a impressão que deve estar porque ali é rua aberta. Então as pessoas estão indo lá e estão jogando. A gente viu, inclusive, a nossa equipe encontrou lá, a equipe fazendo a limpeza. Exato, está fazendo a limpeza. O problema realmente, infelizmente, somos nós, a comunidade. E a Eletrobras diz aqui que a comunidade das pedreiras está localizada no bairro Grande Vitória e a rua Alfaneira não existe, sim a rua Altamira. No local de onde parte a reclamação, não há condições técnicas para instalação de rede elétrica. Haja vista que se trata de uma invasão e que fica às margens de Uigarapé e uma área de risco conforme verificação e loca. Então quem mora lá não tem direito à energia elétrica, não paga imposto, não paga nada, tem que ser resolvido. Apesar de ser invasão, a responsabilidade é do poder público, que deixou que a invasão se permanecesse. Se permaneceu, tem que resolver a situação. E ainda a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura Amaral, que a gente está aqui com ela, dizendo que vai estar dentro da programação de ações e segue agora para as ruas Maris e Mendes, no bairro Cidade de Deus, Chapuri, no Tarumã, e dizem aí que vai obedecer o cronograma, mas que essa via vai receber as obras de terraplanagem, drenagem e asfaltamento em torno dos 500 metros de extensão. Então todo mundo deu uma solução, só quem não deu a solução foi a Eletrobras, Amazonas Energia, Amaral. O problema da iluminação pública, só para concluir, é o seguinte, é que para entrar a iluminação pública, que é uma obrigação da Prefeitura, não é da Eletrobras. Então para entrar a iluminação pública tem que ter a rede de energia da Eletrobras. Sem a rede de energia não tem iluminação pública e sequer pode se atender os moradores que estão lá do outro lado, no fim da rua. O que acontece, infelizmente, é que a Eletrobras não quer fazer o serviço. É simples assim. É simples assim, porque se quebrar essa burocracia e levar energia para quem tem direito, porque a gente não está falando aqui de favor, a gente está falando de direito. Direito, dignidade das pessoas que estão no escuro, que eu garanto que não estão no escuro. Estão. Mesmo que a Eletrobras não entre lá, essas pessoas têm energia nas casas, só tem energia clandestina, é energia de gato. E essa energia sai de onde, eu pergunto? Será que não sai da Eletrobras? Claro que sai. Claro, obviamente, que os quase 40% de energia que são furtadas aqui de Manaus estão sendo consumidos em comunidades que não foram regularizadas. Imagine se regulariza. No momento em que faz isso, no momento em que regulariza a situação de energia, de abastecimento de energia elétrica dessas comunidades, A Eletrobras não apenas vai faturar mais, mas ela vai dar a oportunidade dessas pessoas de terem dignidade, de poder chegar, por exemplo, para fazer um crediário numa loja e apresentar um comprovante de residência. Olha, eu moro aqui, na rua Tamarindo, na rua Urucurituba, e aqui na minha rua, a minha casa é a número 14, está aqui na conta de luz. Tem muita gente esperando isso, mas infelizmente não tem por conta de uma burocracia idiota que não consegue ser resolvida e que penaliza a população não apenas da periferia de Manaus, mas tem gente no interior que passa pelo mesmo problema. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto as pessoas estão utilizando energia clandestina, tem gente pagando por isso. Sabe por quê? Porque o empresário, a Eletrobras, os fornecedores particulares de energia, não vão dar de graça essa energia para ninguém. Acredite, não é de graça. Não sai de graça. Essa conta é paga. E quem paga pode ter certeza. É o consumidor. Somos nós. 11 horas, 40 minutos. Está na hora da Marcia Lasmar trazer aquele recado para você que nos assiste e nos dá diariamente o privilégio da sua audiência. Marcinha. Amara, olha só. Eu quero falar com você que está aí do outro lado com um pouquinho de excesso de peso. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake é perfeito. Você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e já possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. 11 horas 41 minutos. Ainda nesta edição Destaque de Polícia, o programa da comunidade traz informações sobre uma mega operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública por meio da Secretaria Adjunta de Operações, que desarticulou uma quadrilha que dava um rombo milionário desviando combustível que seria para abastecer termoelétricas e levar energia elétrica para municípios do interior e comunidades rurais. Esses galões de combustível ali de 50 litros é fichinha perto do rombo que esse esquema deu nesse desvio de combustível. A quadrilha foi presa, veículos foram apreendidos e o resultado dessa mega operação você acompanha ainda hoje no programa. Agora são 11 horas 42 minutos. Obrigado pela sua audiência e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho